Marlinho, diferente e gostosinho Hoje vai ter produção de mel no apartamento 111, o quarto tá pequeno, acho que vamos ter que ir pro hotel A gente me olha pro céu, sai da cama O foda é que você fica na minha mente o dia todo, o tempo passa, tô com outra Mas minha mente tá em você, eu juro que eu só quero você Eu sei que eu te assusto com tão pouco Sussurro no ouvido, tá louca, gemendo, pedindo de novo Pois eu vou me contentar com tão pouco Cê sabe foi por te encontrar Mas essa história eu já sei como vai terminar Como vai terminar, como vai terminar Eu me apaixonei de novo Fudeu Olha eu aqui de novo Fudeu Hoje vai ter produção de mel no apartamento 111, o quarto tá pequeno, acho que vamos ter que ir pro hotel A gente me olha pro céu, sai da cama O foda é que você fica na minha mente o dia todo, o tempo passa, tô com outra Mas minha mente tá em você, eu juro que eu só quero você Eu sei que eu te assusto com tão pouco Sussurro no ouvido, tá louca, gemendo, pedindo de novo Mas eu vou me contentar com tão pouco Cê sabe foi por te encontrar Mas essa história eu já sei como vai terminar Como vai terminar, como vai terminar Eu me apaixonei de novo Fudeu Olha eu aqui de novo Fudeu Alô parceiro, chocolate e cor Feléu, bico, multimarca, só veste os artistas É uma linha CDB Record Fudeu 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 Tchau, tchau.